Então nós temos uma tarefa para fazer e acho que estamos fazendo. Quero dizer aos presidentes que eu me orgulho muito de ter vivido este momento na América Latina e na América do Sul em que nós saímos de um Mercosul fracassado em 2002 para a construção não apenas do fortalecimento do Mercosul mas da constituição da comunidade sul-americana de nações. Durante séculos Brasil ficou de costa para a América do Sul olhando para os Estados Unidos e para a União Europeia achando que tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil ou tudo que era bom para a Europa era bom para o Brasil. Durante muito tempo a Bolívia está aqui, a Bolívia achava que o Brasil era o país imperialista do continente e que portanto os empresários bolivianos tinham medo dos empresários brasileiros e não tinham medo dos empresários de outros países. Durante muito tempo a Argentina e Brasil desconfiavam um do outro e assim por diante. Nós estamos conseguindo um feito inusitado. Apesar das nossas diferenças, nós hoje estamos convencidos que não existe saída individual para nenhum país. não existe saída individual ou nós encontramos soluções conjuntas para financiar a nossa infraestrutura ou nós encontramos soluções conjuntas para facilitar o nosso comércio ou nós não teremos solução. Por isso, eu acho que essa reunião é importante e ninguém pode sair frustrado porque não sai daqui com a solução dos seus problemas. Eu queria aqui, Cheney, pedir licença apenas para falar de um assunto que não estava na pauta porque eu recebi a programação e a programação falava desemprego, emprego e emprego. Eu vim preparado para discutir emprego, mas cheguei aqui e estava se discutindo outras coisas. Eu queria abordar apenas para deixar registrado na reunião que é a questão do livre comércio, a questão da álcool. Eu vou dizer uma coisa que eu penso a respeito disso. Vou ser rapidinho. Primeiro, o debate sobre comércio não pode ser uma coisa ideologizada. Eu disputei as eleições de 2002 numa guerra que era a favor a álcool, que era contra a álcool. Cada debate tinha que explicar. Ou seja, depois ganhei as eleições, houve o acordo de Miami em 2003 que estabeleceu parâmetros para se discutir esse assunto. Segundo, para o Brasil não faz sentido falar em livre comércio. Terceiro, daí a prioridade da OMC, onde se pode tratar efetivamente dessa questão. Por outro lado, não há modelos únicos para relações comerciais. Na ALCA, se estava discutindo, antes de Miami em 2003, temas que iam muito além do comércio, como regras para investimentos, compras governamentais, etc. Que limitavam a possibilidade de políticas industriais, tecnológicas, etc. Por isso, propusemos e obtivemos redefinição da base das negociações. Para o Mercosul e para o Brasil, eu acredito, tem negociado, nós temos negociado com outros países em desenvolvimento, acordos em que tomamos plenamente em conta as assimetrias e sensibilidade dos países menos avançados. O mesmo princípio deve reger as negociações hemisféricas. Estamos dispostos a continuar essa discussão, mas não podemos fixar prazos artificiais que não serão cumpridos e que apenas causarão desgaste. Por isso, preferimos avaliar a situação após Hong Kong, à luz do que ocorrer, sobretudo quando definirmos claramente a questão dos subsídios na reunião de Doha. Obrigado, presidente.